Olá, estudante família Marista, tudo bem com vocês? Tenho certeza que sim. Hoje nós estamos iniciando o nosso terceiro trimestre e vocês farão umas aulas bem legais. Então, vamos lá? Para essa aula será necessário copos descartáveis ou então canecas plásticas ou copos de alumínio e uma caneta. Você tentará pegar a caneta que está entre os dois copos e passar para o outro. Então, vamos lá? Espero que vocês tenham gostado da aula. Fiquem com Deus. Um beijo no coração e até a próxima. Quero ver os vídeos, hein?